Ô Fran, o Fran tá aqui ao vivo agora ainda pra falar dessa história de compras aí, como é que vai ser o trabalho do Procon em meio a possíveis abusadores aí, negócio de lona, água, o que mais? Frete, entre outras coisas que tem, a gente sempre sabe que tem gente que se aproveita em momentos aí de tragédias climáticas, né? Fala Fran. Pois é, Rodrigo, a gente hoje esteve no supermercado já vendo a movimentação das pessoas, confesso que eu olhei os preços, mas assim, tá tudo ali ao que a gente viu dentro da normalidade, mas o Procon de Blumenau disse que já recebeu denúncia a respeito desse abuso de valores e que também, desde ontem, já vem realizando fiscalizações, principalmente nos supermercados e em lojas, os estabelecimentos de material de construção, inclusive o Alexandre Caminha, que é responsável por esse setor, mandou uma fala pra gente explicando como é que tá sendo feito esse trabalho e o que também as pessoas devem ficar atentas. Vamos ouvir. A gente recebeu denúncia a respeito de lona, né? Isso é admissível nos dias de hoje, por determinação do prefeito Mário, nós estamos fiscalizando, estamos atuando e autuando, de uma certa forma orientando o comércio de modo geral, que isso é uma prática abusiva, inclusive é crime de defesa do consumidor, passivo e inclusive de prisão, né? E em cima disso a gente tá firme, né? Nós, no dia de anteontem, nós já fizemos umas fiscalizações, levantando preço, valores e orientando a população de um certo modo que quando tiver uma situação como essa, pegue nota fiscal e comprove. Ela talvez não tenha antes, né? Os valores anteriores, mas nós vamos conseguir levantar os valores posteriores e com isso a gente levanta toda essa documentação e se for necessário, sim, vão ser atuados e autuados. O que é considerado abuso e o que pode e o que não pode? O mercado pode limitar, por exemplo, a compra de produtos nesse momento? Sim, sim, na verdade é assim. O que a gente precisa perceber primeiro é isso, né? A gente vive hoje um momento eminente de um enchente, então as pessoas, a gente precisa ter, né, a quantidade para a população inteira. Então, fazer um fracionamento de quantidade, sim, existe previsão pra isso, obviamente tá sendo justificado, através inclusive do decreto, enfim, onde justifica essas situações e o que não pode, obviamente, é abuso de preço, né? Uma lona que custava 10 reais, eles estão cobrando 50, né? Um frete que custava 50 reais, eles estão cobrando 200, né? E nós vamos estar em cima. O Procon, então, vai estar fiscalizando, acompanhando e denúncias também podem ser feitas pelo telefone que é o 151. É com você aí no estúdio, Rodrigo. Obrigado, Fran. Só pra encerrar, como é que tá o tempo? Você falou de um ventinho antes, né? Ali na sacada da prefeitura, conversando com o secretário, isso é bom, né? Porque tem movimentação de nuvens, tal. Tomara que joga essa chuva lá pro mar. Como é que tá o tempo agora aí no centro, aí, Fran? Continua, assim, o tempo, aquele ventinho que eu falei, né? Um clima agradável, super agradável. Algumas nuvens agora um pouco mais escuras, mas a gente não vê realmente aquele tempo fechado, que a gente olha no topo dos prédios e não consegue enxergá-los por conta daquela nebulosidade, né? Isso realmente deixa a gente bem otimista. Esperamos que isso demore mais, a chuva demore mais pra vir, porque isso também faz com que o rio continue a descer e esse cenário, então, de enchente seja cada vez menos dramático o que a gente tem sentido e percebido realmente na população, essa ansiedade, essa preocupação, como a gente mostrou aí na reportagem. É com você no estúdio.